Oi, hoje eu acordei E você nem me deu bom dia A casa vazia As fotos guardadas no espelho Saudade do seu beijo De quando você me acordava de manhã bem cedo E agora eu vejo seu sorriso colado na tela do meu celular Não sei porque eu tô fazendo essa música Se eu sei que você não vai voltar Se eu sei que você não vai voltar Quando é que você vai entender que eu não tenho Não mais nenhum porquê de viver sem ti Iluminando o meu dia Quando é que você vai entender que eu não tenho Não mais nenhum porquê de viver sem ti Iluminando o meu dia Oi, hoje eu acordei E você nem me deu bom dia A casa vazia As fotos guardadas no espelho Saudade do seu beijo De quando você me acordava de manhã bem cedo E agora eu vejo seu sorriso colado na tela do meu celular Não sei porque eu tô fazendo essa música Se eu sei que você não vai voltar Se eu sei que você não vai voltar Quando é que você vai entender que eu não tenho Não mais nenhum porquê de viver sem ti Iluminando o meu dia Quando é que você vai entender que eu não tenho Não mais nenhum porquê de viver sem ti Iluminando o meu dia